Filme do J.J. Abrams, que seria da Liga da Justiça Sombria. Isso. É porque o J.J. Abrams assinou o contrato com a Warner pra fazer filme do Superman, Liga da Justiça, passou anos e não entregou bosta nenhuma. É, ficou tudo empacotado lá, nada saiu. Mas assim, é um personagem, é um grupo, cara, que dá muito certo, quem vê lá a animação, é muito legal, é muito divertido. E é uma Liga da Justiça com essa pegada sobrenatural, então dá pra você colocar vilões demoníacos lá, seres sobrenaturais. Dá pra ir pro lado do terror, né? Dá pra muito ir pro lado do terror, magia, isso é muito legal, cara. Ali tem muito, pô, tem o E-Trigan, tem muitos personagens demoníacos interessantes que não dá pra sair tacando na DC. Agora, nesses filmes dá, no filme do Constantine, da Liga da Justiça Sombria, talvez tudo isso... Dá pra colocar até o Senhor Destino. Tem a série do Constantine que ele acha o Elmo do Senhor Destino. O que eu pensei? Porque desses caras, desse núcleo da Liga da Justiça Sombria, o que foi confirmado até agora foi o monstro do pântano, que vai ter na primeira fase. Provavelmente ali a gente vai ter mais um personagem ou dois, que vai fazer parte desse núcleo que deve aparecer.